Você não foi tentar e não conseguiu pagar a sua fatura com gás há tempo? Acabou perdendo e não sabe como fazer para emitir a segunda via da sua fatura com gás? Não se assuste, porque nós, da Atualizo, vamos te ajudar com este problema. Mas antes, por favor, deixe um like, se inscreva no nosso canal, comente qualquer dúvida ou se você gostou, isso é muito importante para nós. Vamos começar o vídeo, pessoal. Vamos lá, então. Olá, pessoal. Hoje te ensinarei a como emitir a segunda via da sua conta com gás, a energia que transforma, de um jeito muito simples e fácil. Vamos lá, pessoal. Vamos começar acessando primeiro o site. KTTPS, dois pontos, barra, barra, com gás, ponto com, ponto BR. Digita para continuarmos. Na tela inicial, vá até o botão extrato e segunda via de conta. Eu vou te mostrar onde é que fica, ó. Aqui é o site e o botão fica bem aqui. Viu só? Clica nele. Na próxima tela, você terá que colocar o seu CPF e código de usuário. Ali você bota CPF ou CPJ, embaixo do seu código de usuário e aperta Entra. Se você não sabe aonde achar o seu código de usuário, olha a imagem abaixo. Aqui é uma conta antiga e o código, ele vai estar bem ali, ó, no retângulo vermelho. Olha o mouse e vou te mostrar onde é que é, viu? Agora volta à tela inicial, acesse o portal, vá em Faturas e emita a sua conta desejada e efetue o pagamento. Viram só como é fácil? Viu, pessoal? Agora a atualização precisa da ajuda de vocês. Por favor, deixe um like, se inscreva, comente se você conseguiu emitir a segunda via. Depois de escolher qual a fatura que deseja emitir, é só clicar em Gerar. Obrigado. 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 Obrigado.